Na boca um cigarro e a fumaça de sepa O destino é irônico e imaginaria Que na mão dos demônios, tampouco vale a vida Pra só quem me caçou, agora é minha vida Como caçador de demônios, tenho um objetivo, não um sonho Fazer sofrer quem já me fez sofrer Mostra a verdadeira dor pra esses demônios Tão cedo já foi decidido De familiares e meus amigos De frente a esse abismo Tudo de mim ele tirou contigo Agora vivo como a cacaça de caminhar Esperando viver mais um dia Escolhi me vingar, foi promessa minha Exerci pra ser se gostar de sear Lixo, trate como lixo E os demônios virou o meu ver E eu já não me importo, se era de efez Na escuridão procurei a vida E você me deixou Aqui sozinho Com uma promessa Preso ao destino São despedidas ao fim Tem canção que sobrou pra mim Você matou a partir de mim Já não resta mais nada aqui Aqui E companheiros morrerem com tanta desgraça lá fora Ansiedade a mente devora Você chegou na minha vida do nada chuta na porta Os caçadores que você deve temer Não são os corajosos ou os fortes É um conselho que nunca vou me esquecer Temem aqueles que não temem a morte Então se deu início a um ciclo Uma nova vida junto a um vício Eu não me sinto nem um pouco perdido Mas sei que no fim acabo sozinho Eu sei muito bem com a sua, garoto Sei que tem o mundo inteiro sem nenhum esforço E é por essa razão que você só me soou Já vivarem com vocês e pra cá vão mortos Mortos Pra que eu obtenha força Pode me chamar de vendido Com a força do demônio raposa Ah, esse demônio me aleou Eu sou muito dramático Porque isso acontece comigo Mas é como tem que ser Uma vida é Que a arma acaba chorando sozinha Mas que gosto amargo Que sentir A vida é curta Como um cigarro Me acende Contra tudo jeito Vejo o futuro nos meus olhos Uma mudança fácil Eu já não mais me importo Só coloco o poder Pra minha lembrança ter Eu pensaria de mim se pudesse me ver Não me importo não Eu devo perder Segura em minha mão Você não vai morrer Última opção Aceito você Faça o que quiser Comigo Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu sei o que é que é Porque Estamos brincando É tão bom te ter de volta Por que tá tão frio? Por que tá tão frio? Por que você tá chorando? Esse foi meu caminho E você me deixou aqui sozinho Com uma promessa Apesar o destino Seu desprende da sua fé O sangue sobrou pra mim Casiou a tela a partir de mim Não resta mais nada Aqui E você me deixou Aqui sozinho Com uma promessa Apesar o destino Seu desprende da sua fé